Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, muita paz e estamos de volta com o nosso estudo da obra da Joana de Anjos, no programa Momentos com Joana. Agradecidos a Deus pela oportunidade que tivemos durante a semana, o aprendizado que foi feito, as experiências que ele nos concedeu e neste dia pedindo ao Senhor Jesus que nos envolva em nosso objetivo maior, que vocês possam sentirem-se acolhidos pelo magnetismo do Cristo, pela inspiração da Joana de Anjos. passo a palavra ao nosso amigo Eduardo Araújo, que está conosco. Agradecer mais uma vez a Jesus a oportunidade de estar aqui ao lado da Miranda, ao lado dos nossos ouvintes, para estudarmos aí juntos o livro Homem Integral, que é a psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Jonas de Anjos. E nós estamos no capítulo que trata da fobia social. É o capítulo 2, o item de hoje, fobia social, nós vamos dar continuidade. É, e lembrar também, Miranda, que o programa está nas nossas redes sociais, né? Então, você que está chegando agora e gostaria de ouvir os programas anteriores, você pode acessar o nosso canal no YouTube da Rádio Rio de Janeiro e digitar lá o nome do programa, né? Momentos com Joana de Anjos. E também é possível ouvir o programa pela, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, rádio riedejaneiro.am.br, lá você também vai colocar na busca o nome do programa, Momentos com Joana, ou você faz isso diretamente pelo Google, digita Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Anjos, você vai ser direcionado para a página do programa dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. Então, são formas que você tem de nos acompanhar e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre a fobia social, que está no livro Homem Integral e nós estamos lá na metade, né? É o oitavo parágrafo. E a Joana diz o seguinte, a ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, face ao trabalho a ser desenvolvido, diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isto provoque desarmonia interior com reflexos físicos negativos. É importante isso para lembrar que todos nós temos a ansiedade natural. Eu me recordo que eu pessoalmente sofri muito com a ansiedade patológica, desde criança. Então, eu hoje ainda me considero uma pessoa bastante ansiosa, porém já controlada, graças à doutrina, à meditação, à prece. O conhecimento da doutrina espírita foi um diferencial grande na minha vida, porque a minha ansiedade, como a de muitas pessoas, ela tem como origem as incertezas, o medo. Como eu era uma pessoa muito medrosa, né, Miranda só tem medo de barata. Deus é que sabe. Eu tinha medo de muitas coisas, eu tinha uma insegurança muito forte. E a pessoa insegura, ela tende a ficar sempre ansiosa. É diferente do que Joana de Anjos coloca aqui, a ansiedade comedida. Você tem uma notícia para receber, então isso gera um estado natural de ansiedade. Você faz uma prova e fica ali ansioso, será que eu passei, será que eu não passei? Isso é absolutamente normal. A pessoa que não sente isso é porque tem algum problema. Agora, quando extrapola, eu quando fazia uma prova na escola, primário, eu não dormia, sem saber aquela angústia, a ponto da minha mãe ter que ligar para a escola, para a diretora, para ver se ela conseguia adiantar a nota que eu tive. porque o meu medo de ser reprovado, o meu medo de não conseguir ter êxito, era uma coisa que extrapolava o que seja o natural da ansiedade. É isso que nós devemos estar atentos. Ansiedade é normal? Sim, a comedida. Aquela que é do dia a dia, de você receber alguma informação que gere uma curiosidade, uma leve tensão. Agora, quando chega a um nível patológico de sintomas físicos, eu tive uma úlcera muito jovem. Então, nós vemos como isso é forte, né? Quando chega a atingir o físico, quando chega a atingir o emocional, aí os pais, os responsáveis devem ficar atentos com as crianças, porque quanto antes começar o tratamento, com terapia, sobretudo a terapia com o psicólogo, mas também em alguns casos mais graves, a avaliação do psiquiatra, mais rápido você consegue reverter o quadro numa criança, para não chegar na juventude já, numa situação delicada. Muitos jovens acabam recorrendo às drogas para poder lidar com a ansiedade. E aí, aí junta a ansiedade patológica, mais as drogas. E aí fica muito mais complexo. É, essa ansiedade que ela fala, essa ansiedade com medida, ela, ao nosso nível, é natural, porque é parte do planejamento diário que nós fazemos, dos nossos esforços, da expectativa de observar aquilo que vai ser necessário ainda, o que já não é mais eficiente. Então, a cada escolha, nós ficamos na expectativa do êxito daquela escolha. Então, ela é natural, né? Nessa encarnação, eu agradeço, porque eu tive uma aula, o Vive a Cores, a minha avó, ela teve um filho que se suicidou, teve um filho que suicidou-se diante dela e pediu a ela para não intervir, porque ele realmente não queria mais viver. Foi algo chocante para todo mundo, para os amigos. E eu lembro que tão logo o corpo dele foi encontrado, porque foi por afogamento, a minha avó velou o corpo dele na sala de visita, sentada ao lado do caixão, com um terço na mão, silenciosamente orando. Os amigos chegavam em desespero e ela abraçava, eu percebia uma lágrima escorrendo no canto do olho. Mas foi algo que me marcou tanto, que eu me disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, por conta do autocontrole. E esse autocontrole dela era proveniente de uma fé tamanha. Ela tem uma certeza de Deus, que é algo que é a nossa meta, entendeu? e sepultou o filho. Quando chegamos do sepultamento, ela colocou para a família. A partir de hoje, durante um ano, quem sentasse à mesa para jantar comigo, só levanta depois que eu fizer um terço pelo meu filho. Porque o suicídio, ela era católica, não tinha esse acolhimento dentro do movimento que ela participava religioso. E observando as atitudes dela, nós fomos aprendendo. Então, em tudo, quando a gente estava muito agitado, ela sempre chegava calado, observava e tinha uma palavra de orientação. Trazendo isso para o dia a dia, nós vamos observar, nós participamos de um curso de gestante, lá no Curupaiti, no Centro Espírita Filhos de Deus. E uma das aulas, que é Lei de Causa e Efeito Livre-Arbítrio, é conversando com a gestante, para que ela transmita ao bebê dela um nível de emoção que desenvolva-se com segurança, essa relação mãe-filho, não é? Então, nós vamos observar que o ideal é que desde a infância, desde os primeiros contatos com o filho, que a família tenha, transmita isso. Mas nós sabemos que a família humana vive conflitada ainda. A expectativa é muito grande em relação a tudo socialmente, a instabilidade, tudo isso gera conflito. Mas nós, que estamos buscando essa compreensão da mensagem de Jesus, precisamos dessa troca de informações, como é o programa, o estudo do evangelho, o culto do evangelho no lar, para desacelerarmos nossa emoção, não é? Vivermos cada dia de uma vez, planejando o dia de amanhã, mas com a sobriedade do controle de hoje. Hoje. Então, se a minha tarefa hoje é a alimentação da família, que eu me disponha a fazer com carinho, com capricho. A Joana, ela nos convida também no livro Jesus, Vida Feliz, que a cada tarefa façamos uma pausa mínima para ressignificar a tarefa e nos habilitar para outra. Porque isso vai nos auxiliando a ter um equilíbrio em nossa emoção. E isso é vida saudável. Continuando aqui a leitura do livro Homem Integral, o item sobre fobia social, Joana vai dizer o seguinte, quando então se revela desencadeada por problemas de só menos importância, produzindo taquicardias, sudorese álgida, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanha o gesto de segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem o entornar. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sobre severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas até os familiares e amigos mais íntimos. Então, uma situação muito complicada e é como eu tinha dito, ou a pessoa trata como algo sério desde o início ou ela vai se avolumando, porque nós temos a tendência de protelar, postergar os tratamentos. A gente verifica que tem um problema e no caso das fobias, isso acontece muito. A pessoa tem fobia a uma determinada situação, uma fobia social. Ela não gosta, ela se sente mal em falar em público. Mas se ela não cuida disso, se ela não busca a origem dessa insegurança, dessa ansiedade, desse medo, isso tende a se ramificar em outras fobias. E aí a pessoa passa daqui a pouco a não ter coragem de falar nada com ninguém. Ela se sente insegura de pronunciar uma frase e a ponto dela ir se isolando, isolando, isolando. E aí os pensamentos vão piorando, outras fobias vão surgindo, então vira uma bola de neve. Se você identifica, né? Tem muita gente que está aqui ouvindo e falando assim meu Deus, eu sou assim. É, se você já percebeu que tem esse problema, vá buscar ajuda. Busque ajuda, como a Miranda tinha colocado, na sua crença religiosa, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, busque a sua casa espírita, faça um tratamento com os passos, faça evangelho no lar, busque desenvolver a fé, porque a fé ajuda muito. Eu repito, eu comecei a melhorar quando eu conheci a doutrina espírita, porque o conhecimento, já dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu era medroso. Com a doutrina, eu comecei a perder um pouco dos medos e comecei a ter coragem de enfrentar aquilo que me causava angústia e ansiedade. Eu me recordo, por exemplo, essa questão aqui que para muita gente é complexa, para quem tem fobia social, quem tem insegurança. fazer a prece na casa espírita. Eu lembro que logo quando eu comecei a frequentar o centro espírita, eu fui num estudo e o companheiro falou assim, alguém quer fazer a prece? Aí ficou dentro de mim assim, você, você, acho que era algum amigo espiritual querendo me incentivar. Eu falei, eu não, eu não, mas era uma coisa tão forte dentro de mim que eu falei, eu levantei, eu praticamente levantei a mão sem querer. É como se alguém pegasse o meu dedo e fizesse assim. Falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu pedi para fazer a prece. Olha, a coisa fluiu e assim foi. E aí veio o primeiro estudo, a primeira palestra e hoje está o Eduardo aqui, aquele que era totalmente ansioso. Eu lembro quando o Gerson me chamou para fazer o programa a primeira vez, em novembro de 2014, eu falei, Jesus, como é que eu vou falar no microfone? Mas eu já tinha o hábito de fazer palestra na casa espírita, fazer estudo, mas falar no microfone era assustador. Era algo que causava muita ansiedade, uma ansiedade até natural. Sim. E eu vi que a minha ansiedade hoje, graças a Deus, é aquela comedida. Ela existe, mas eu consegui falar. Foi trabalhada. Eu consegui falar o programa todo. Eu lembro que no final o Gerson falou assim, muito bom, meu filho, muito bom, gostei muito. Aquilo para mim foi um presente, porque foi uma superação. É muito bom quando nós conseguimos nos superar, né? Enfrentar os nossos medos. Ainda tenho muitos medos, ainda tenho muitas inseguranças, não de barata, mas de outras coisas eu tenho medo. Mas eu vou enfrentando pouco a pouco e com a ajuda espiritual fica mais fácil. É. Amigos ouvintes, nós estamos trabalhando, estudando a obra da Joana de Anjos. Vocês estão ouvindo momentos com Joana. Estamos estudando o Homem Integral, capítulo 2, falando sobre fobia social. Nós, eu, Eduardo Araújo, eu, Miranda, Eduardo Araújo e o Jefferson, dando suporte técnico ali, porque sem ele não há programa. Olha, Eduardo, ainda comentando sobre essa fobia, nós vamos refletindo que o acúmulo de situações semelhantes podem gerar ou uma explosão, que é um surto, né? Ou uma implosão, é quando você desenvolve enfermidades, né? E até mergulha numa depressão que vai ao pânico, a síndrome do pânico. Então, não podemos ser indiferentes quando percebermos essas condições que ainda apresentamos. Agora, aquelas pessoas que durante uma reunião se inibem em fazer oração, lendo o livro Nas Fronteiras da Loucura, no final do livro, Manuel Filomeno Miranda vai fazer a prece de agradecimento. E ele está sendo inspirado pelo doutor Bezerra. E vocês não imaginam qual foi a prece que o doutor Bezerra inspirou Filomeno Miranda, que não sofre de fobia social. Ele simplesmente falou, Senhor Jesus, obrigado. Então, quando solicitarem a cada um de vocês participar de uma reunião fazendo oração, não se inibam. Mentaliza Jesus, doutor Bezerra e Filomeno Miranda. Senhor Jesus, obrigado. Senhor Jesus, nos conduza. Essa é uma oração. É verdade, porque vem do fundo do coração. As pessoas normalmente, é o que Joana coloca aqui, elas se sentirem observadas é algo que incomoda muito. Porque se você é inseguro, você está sempre com medo da avaliação do outro. Então, como eu vou fazer uma prece? O que eu vou dizer? E a prece não é, não são formadas, ela não é feita e formada por palavras feitas. Ela tem que vir do coração. A prece mais bonita que eu já ouvi foi de uma senhora que era analfabeta. Então, ela falava errado, ela não conseguia colocar bem as frases, mas o sentimento que ela colocava naquelas, em cada palavra, era algo extremamente tocante. Mas essa questão que Joana coloca, até segurar um talher, é difícil. Eu, por exemplo, fico muito constrangido quando eu vou na casa de pessoas mais ricas, né? Pessoas que têm posses, tal, porque você vai comer na casa da pessoa, eu fico olhando aquele negócio ali, eu falo assim, meu Deus, qual é o talher que eu pego? Qual é o copo? Tem copo pra tudo, eu não sei. Isso não gera uma ansiedade patológica, mas gera um constrangimento. Faz uma pausa e deixa que alguém se sirva. Tem que ficar observando como é que as pessoas fazem. Mas para outras pessoas, o fato de estar sendo observado é uma coisa que trava. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando, Eduardo, eu não consigo, eu travo, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. E isso é muito sério. Agora, temos que ver porque essa expectativa exagerada não deixa de ser uma exigência muito grande de nós para conosco. Então, não admitimos um equívoco, um erro, uma falha, né? Ficamos retraídos diante da incompreensão do outro, do julgamento do outro. Então, fica de lição o seguinte, nessas horas assim que nós tivermos à beira de um colapso, essa pessoinha, sabe que nós falamos dela? Ela dizia assim, diante de uma situação grave, antes de entrar em pânico, pensando que tem um gigante à sua frente, observe a posição do sol. Porque aquilo que você entende como gigante pode não passar da sombra de um anão. Então, todo problema exterior, nós temos que minimizar diante de Jesus e pedir coragem para enfrentar. Porque se as coisas menores nos geram essa tensão toda, nós vamos ter um colapso a qualquer momento. Então, administrando medo é justamente desmistificando aquilo que está à nossa volta, pedindo a Deus que nos dê tranquilidade para lidar com a situação que se apresentar, mas a situação real, não aquela que nós inventamos e criamos para nos atemorizar. Continuando aqui a leitura, Joana vai trazer para a gente o seguinte, em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento, auxiliam-no, facultando somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo, face à tensão gerada pelo problema. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidada a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Aprofundando-se, no exame dos valores, distingue-os, passando a viver conforme os padrões que estabelece como indispensáveis as metas que persegue, porquanto pretende constituir-lhe a felicidade. A fim de lograr o domínio desses legítimos valores, aplica outra das suas características essenciais, que é o de ser um animal bissocial. A vida de relação com os demais indivíduos é-lhe essencial ao progresso ético. Isolado, acelvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente e perniciosa. Então, a fuga do outro não vai solucionar os nossos problemas, só vai agravar. É. No livro dos Espíritos, Kardec Escuta dos Benfeitores, que o homem é um ser gregário. Ele foi criado para viver em sociedade, para crescer junto, não é? Mas a doutrina, o evangelho de Jesus em si, já é porta-libertadora. A doutrina que vem fazer mais claridade aos ensinamentos de Jesus, nos mostra que o outro é semelhante a nós. Aquele de quem tememos o julgamento, ele também passa por um processo evolutivo que carrega medos, não é? Fobias não iguais às nossas, mas no nível semelhante em alguns momentos. Então, sempre que estivermos temerosos de cumprir a nossa tarefa por conta do julgamento que alguém pode fazer, nos lembremos de algo. A opinião do outro, o julgamento do outro, é importante porque nos auxilia a raciocinar junto com o outro. Mas não pode ser determinante em nossa vida, porque a opinião do outro ao nosso respeito fala mais do outro do que de nós. Assim como as nossas opiniões em relação aos outros. Então, temos que no dia a dia nos aperfeiçoar, buscando olhar o outro de uma forma cada vez mais fraterna, projetando felicidade nele. Porque essa será a nossa realidade íntima. Quando formos dar uma opinião sobre a tarefa de alguém, sobre o comportamento de alguém, que saibamos ser cristãos. A partir daí, deixaremos de temer o outro, porque ele é alguém que está num processo evolutivo semelhante ao nosso. Com certeza. Então, que fiquemos atentos quando esse sentimento, esse desejo de se isolar, ele for muito frequente na nossa mente. A fuga do contato com o outro não vai resolver, porque nós precisamos conviver o tempo todo. Não tem como. Se você vai no mercado, você vai ter que interagir. Se você vai ao banco, você vai ter que interagir. No seu trabalho, você vai ter que interagir. Seja onde estiver, dentro do lar, na família, você vai ter que interagir. Entendendo que as pessoas são diferentes. Cada um tem um jeito de ser. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que brigam por qualquer motivo. A gente tem que ter a inteligência emocional de lidar com cada um de acordo com a personalidade daquela pessoa. Eu sei o que eu posso falar com a Miranda e sei o que eu posso falar com o Jefferson. Talvez algo que eu vá falar com o Jefferson, eu já não falaria com a Miranda. E assim tem que ter esse bom senso. Nós tentamos enquadrar todos de uma maneira só, como se todos fossem iguais e todos tivessem que nos entender. Na verdade, nós precisamos entender o outro. É o que nós refletimos, os pais, a mãe diz assim, eu amo todos os meus filhos de forma igual, mas de acordo com a condição e necessidade de cada um. Exatamente. O amor é igual, mas vai ter um trato diferenciado de acordo com a vulnerabilidade daquele filho. Então no livro Os Mensageiros tem lá a Dona Isabel e mostra ela lidando com os filhos, né? Cada filho ela tinha uma forma de falar. Uma têmpera de abordagem. Com uns ela era mais firme, com outros mais doce, dependendo da necessidade de cada um. Então, essa justifica nossa, justificativa que a gente utiliza de dizer, ah, eu não consigo lidar com as pessoas, eu tenho medo das pessoas. Isso só vai ser superado quando a gente trouxer o amor, né? Que Jesus fala, amai o vosso próximo como a si mesmo. É, porque identificarmos a nossa necessidade e não trabalharmos para resolvê-la vai cristalizando cada vez mais aquela situação. Quando a gente aprende a identificar as dificuldades do outro e também observar que nós temos dificuldades, a gente não fica com raiva, a gente não fica com medo, a gente vai entender que é a maneira daquela pessoa agir. Um dia ela vai despertar, caso ela esteja seguindo um caminho equivocado. Mas ela não pode ser capaz de me fazer ter medo de viver, de me relacionar. Então, como o de Joana aqui, vamos enfrentar esses medos. Fugir não é a solução. Ao contrário, a fuga, né, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo de fazer, eu já vi pessoas que deixou de ir à casa espírita porque tinha medo que pedissem a ela que fizesse a prece. É preferível que ela diga ao dirigente, olha, eu não me sinto à vontade ainda. Eu prefiro ouvir, eu prefiro ouvir. Mas o medo ele é tão intenso que ela prefere abdicar de estar ali naquela casa para não correr o risco de alguém pedir que ela faça a prece. E se se disposta na hora da oração. Não é a solução. Então busquemos o enfrentamento dos nossos medos com equilíbrio, com racionalidade, sem vergonhas. É o autodescobrimento e autoconhecimento que é Joana. Ah, eu tenho muita vergonha de ser assim. Não, não tem que ter vergonha. Todos nós temos as nossas dificuldades e limitações. Converse com o dirigente. Diga, olha, não valemos menos por isso. Com certeza. Então fale com o dirigente, olha, eu não me sinto à vontade ainda para fazer a prece. Quando eu me sentir, eu vou lhe dizer. Às vezes a pessoa fica temerosa de alguém pedir que ela faça leitura. Então diga ao dirigente da reunião, olha, eu não me sinto à vontade ainda, você me desculpe. Mas isso não é motivo para você fugir da reunião. Então, fiquemos atentos, confiemos em Deus, na assistência espiritual, que vamos superar os nossos medos e ansiedades. Que Jesus nos conduza, tenhamos uma semana com alegria e esperança. Muita paz. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. A Rádio Rio de Janeiro apresentou